O almoço que reuniu o governador Tarso Genro, os secretários da Casa Civil Carlos Pestana e da Comunicação João Ferrer e jornalistas e diretores de diversos veículos do Estado ocorreu no Galpão Crioulo do Palácio Pratini. Na abertura, foi feita a exibição de um vídeo sobre as políticas de governo implantadas durante o ano. Em seguida, o governador fez um relato do terceiro ano de sua administração. O governo fecha bem o ano de 2013, um grande desenvolvimento econômico e social no Estado, investimentos muito fortes, originários do exterior, do governo federal e dos nossos próprios recursos e uma perspectiva otimista. Essa pesquisa que foi feita pelo CNIBOP aumentou a expectativa positiva em relação ao futuro, de 50% para 70%. Então, obviamente, temos muito a fazer, temos muito a trabalhar ainda e temos muitas deficiências a superar, mas o Estado saiu de uma situação de paralisia, está crescendo, está se desenvolvendo e as pessoas se sentem melhor em relação ao seu futuro. No final, o governador confirmou os nomes dos três novos secretários das pastas da saúde, esportes e gabinete dos prefeitos deixadas pelo PDT. O professor Peters, na Secretaria dos Esportes, a Sandra Fagundes na saúde e o Jorge Branco, que vai ficar na Secretaria do Gabinete dos Prefeitos. São três quadros que foram escolhidos assim para não dar nenhuma ruptura no andamento dessas secretarias, para ser uma transição normal. E depois nós vamos ter que fazer novas substituições, mas daí no fim de março, com os candidatos de todos os partidos que vão concorrer. Obrigado. Obrigado.